Porra, 40 ovos, por 10 reais eu escolaste com a galinha entrar, entendeu? Porra, é um ser vivo também, sabe? Boa tarde. Pô, seu Flávio. Cadê o Almir, Henrique? Cadê o Almir? O Almir saiu. Saiu? Ele tava ali no... Você está escondendo alguma coisa de mim, Henrique? Não, não, pô. Se o Almir tava saindo daqui, deve estar aqui na área mesmo. Aqui perto, ele foi... Meteu, foi dois gols no teu time, Herculana. Fica ligado que a vida é assim, Herculana. Perturbando por causa de... Ih, seu Flávio aí. Eita, coisa boa. Tamo que tamo aí, seu Flávio. Isso aqui vai ficar bonito. Não é não, Henrique? Vai ficar bonito. Coisa boa. Onde você tava, Almir? Fui comprar uma broca aí. Prego, cola, as coisas que a gente precisa pra cá. Estranho. Nunca vi ninguém comprar broca e ficar feliz desse jeito. Não, mas a broca é muito bom pra gente. Broca, maquita, quando a gente tem um dinheirinho pra comprar, a gente compra mesmo. Aí dá até uma alegria. Hum? Tem que ser. Que camisa suja de tinta aqui? É roupa suja que é besteira. Isso aí a gente não usa roupa limpa, não. Não, isso é tinta fresca. Não é não. Eu só não tô vendo a tinta verde aqui, ó. Agora, quem é que tá pintando a casa de verde, Almir? Não disse o senhor tá pensando, não. Você tá fazendo obra em outro lugar, Almir? Não, pelo amor... Tá fazendo obra em outro lugar enquanto você tá fazendo a minha obra, Almir? Jamais sou pra minha exclusividade, senhor. Exclusivo? Você já me falou que você faz isso em toda a obra sua. Quem? Isso, seu Carlos... Carlos? Seu Flávio. Seu Flávio, minha cabeça tá até cheia. Carlos é outro rapaz. Quem é Carlos, Almir? Carlos é coisa de passado que uma vez eu chapisquei o muro da casa dele, mas tá me ligando com um desesperado, né, Cleber? Chato pra caralho. Por que comigo é ser diferente, né? É diferente, sim, ô, gente. Porque eu sou burro, burro. Não bate, não. É burro. É burro. Não bate na cara assim, não. Pelo amor de Deus. Você nem se protegeu essa camisa toda sua. Você sabia disso? Eu não sabia. Não. Claro. Adoraram me ver o palhaço andando ali enquanto Almir pintava tudo de verde. Não. E o palhaço andando aqui, não é isso? Que isso? Jamais ia fazer um sonho de palhaço. É por isso que a sobra não anda. É por isso que a sobra tá parada. A sobra não anda por causa da chuva. É ou não é, Henrique? É uma obra interna, seu safado. Cachorro. Não tá pra na cara, não. Tudo bem, gente. É combinado de exclusividade, não tinha? Não. Mas agora você quer abrir, não quer? Não. Quer abrir, eu vou ligar pro Walter aqui. Zona, Kátia? O que que eu falei? Falou Kátia, porra. Pode dar o tapa. Tchau.